Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo o galinheiro das minhas cocózinhas, tá? Isso aqui é pallet, toda essa madeira que eu estou usando aqui é de pallet, isso aqui é aquelas ripas que tem no meio do pallet e essas madeiras aqui são todas de pallet. Eu não trabalhei nenhuma madeira, não lixei, não fiz nada, só arranquei e coloquei. Eu fiz uma base, peguei uma estrutura, peguei três, três não, quatro ripas dessa, uma para cada lado, peguei essa roupinha aqui mais fina, que é para colocar no meio, para fazer um mais alto ali que é onde vai ser o telhado e aí eu colei uma tábua embaixo, aqui ó, coloquei uma tábua aqui embaixo, lá na outra ponta e depois medi o meio e coloquei essa fininha. Aí eu fiz dois desse, depois que eu fiz dois desse, ó, colocando aquele lá, mais este aqui, aí depois eu medi o meio e coloquei aquele, eu fiz dois desse, aí depois o Ebert veio e segurou só para eu pregar esses dois do lado aqui. Aí eu preguei dois do lado, não, o Ebert segurou, eu coloquei aquele ali no meio, que é que deu a sustentação, aquele do meio ali, ó, aquele ali vai sair. Ele foi só colocado para dar sustentação para eu poder continuar fazendo sozinha, porque o Ebert estava lá no serviço dele e eu aqui. É, aí eu coloquei, comecei a colar da lateral, aí colava um pauzinho desse lado e um do lado de lá. Aí depois que eu colei um desse lado e um do lado de lá, já ficou bem firme, aí eu continuei colocando, coloquei esses desse lado aqui e esse lado aqui eu coloquei todinho até em cima. Aqui eu já deixei um buraco maior, porque já não dá para os gatos entrarem aqui, nada. Aqui eu estou protegendo tanto dos meus gatos, quanto do TEIU, que tem um TEIU aqui que vem, fica vindo aqui comer os ovos das galinhas e os pintinhos. Então agora meus pintinhos pelo menos eles não vão comer mais não. Aí aqui eu coloquei a tela, dá para ver que tem telinha. Eu grampeei as telinhas aí com esse grampeador aqui, ó. Coloquei assim e fiz isso, ó. Viu? As telinhas estão presas com esse grampeador. Depois de colocar a telinha, eu coloquei esse pau aqui, que ele vai dar firmeza aqui. Aí eu vou pregar essa telinha aqui em cima também com o grampeador aqui e escondendo essas pontinhas aqui para não machucar a gente, né? Quando for mexer. E esse galinheiro aqui, esse aqui vai ser dois galinheiros. Aqui no meio, onde está essa tábua, eu ainda vou serrar as tabinhas, que eu vou tampar isso aqui daqui até lá, em cima aqui, ó. Eu vou cercar de fazer uma divisória aqui com tábuas ainda. Agora eu vou dar um pause aqui, vou terminar de fazer e daqui a pouco eu volto mostrando ele e pronto. Infelizmente, não deu para filmar um pouco mais do passo a passo do galinheiro, porque eu moro no local onde tem chácaras e aí final de semana aqui é sempre festa nas chácaras todas em volta, então fica muito barulho. Mas eu vou tentar dar mais uma passadinha aí do que eu fiz. Ali está o galinheiro feito com os paletes. Aqui em cima já colocou a telha, colocamos aquele negocinho ali provisório que é para poder fazer o arremate na telha ali, que não temos a telhinha de lado que coloca ali assim, né? Então nós colocamos esse ali porque o tempo está fechado. Aqui eu já tenho uma cocotinha, ela já está ali feliz. Deixa eu arrumar a imagem. A imagem fica boa. Olha lá, olha. Esses pintinhos que essa cocota chocou... Nossa, a minha imagem não quer ficar boa, cruzes? Fica quieta. Ai. Esses pintinhos que essa cocota chocou não são delas, são da galinha poedeira que tem aqui em casa. E de uma outra galinha. Eu nem sei qual é qual é qual, mas tem da outra. O único pequenininho que sai o garnizézinho é aquele pretinho ali, olha. Ele é o garnizézinho que está aqui. Aqui eu fiz uma escadinha ali, ó. Vou abrir aqui para ficar melhor, para mostrar aqui por dentro. Eu fiz uma escadinha que vai subir para aquele patamar ali, que é o segundo andar, assim, digamos, né? Ali está tudo tampadinho em cima, que é para os meus gatinhos e nenhum bicho entrar. Porque já tem um abençoado aqui, ó, né, amor? Estou aqui vigiando para ver se eu arrumo almoço. Aí coloquei essa tabinha ali, porque ali atrás eu vou colocar o ninho. Para quando a outra for colocar a galinha que tiver, é para chocar aí dentro, né? Essa aí já chocou. Vamos vir aqui do lado. Ó, aqui ficou bem simples. É o lugar onde eu vou colocar o ninho ali. Que aí quando ela tiver a outra galinha chocando, coloca aqui. E eu fiz dos dois lados, ó. Está a divisória ali no meio. Do outro lado está do mesmo jeito. Do outro lado de cá, só falta eu colocar a escadinha. E aí eu vou colocar a outra galinha. E aqui atrás ficou tudo tampadinho assim também. Então, olhem só. Eu vou dar uma explicação aqui assim. Eu peguei os quatro tocos e fiz na lateral. E fui unindo eles com pallet. Gente, é muito simples, muito fácil. Fui colocando as telinhas aqui, ó. O outro lado aqui, ó. Falta só eu fazer a escadinha ali. E eu vou terminar hoje ainda. Mas eu estou muito cansada agora. Então, eu vou dar uma pausa para eu ir almoçar, né? E é isso aí, gente. Eu espero que isso sirva de ideia para vocês. Que estiver querendo fazer um galinheiro. E não tem muito material. Não tem muitas possibilidades de comprar outras coisas. Está aí. Porque é assim que a gente vai fazendo. Você economiza de um lado para gastar do outro. Então, eu economizei aqui para gastar em outras coisas. E aqui eu vou mostrar para vocês. Ali está meu entulinho. Aqui é do meu antigo ninho. Eu vou desmanchar aquilo ali. E aqui são os cocózinhos. Eles têm olhinhos puxados. Igual de índio, ó. Igual de índio, não. Igual de gatinho. Aí, depois eu vou fazer um outro galinheiro para eles também. Eles estão tudo aqui. Olha aqueles dois. Eu amo aqueles arrepiadinhos aqui. Esse aqui foi... Esses pintinhos aqui foi a minha mamãe Célia que me deu. E esses dois ali são crias das galinhas que tinha aqui em casa. Não sei de qual. E aí é isso aqui. Ali está o coisinho de água deles. Ali está o negocinho de porração que eu fiz. Mas eu desisti de porração ali dentro. Porque esses bichinhos devoram a ração em um segundo. Aqui, aproveitar para mostrar para vocês o meu canteirinho que fica aqui. Colocou dois pneus canteirinho. Não, meia florzinha amarela. Colocou dois pneus grandes de caminhão. Encheu de terra. E fica a florzinha aí. Lá na frente da minha casa também tem dois desse daqui. Um com florzinha vermelha. E o outro ainda não tem florzinha nenhuma. Porque nós estamos aumentando ele. Ele vai ficar com a altura de quatro pneus. Lá da frente já tem um com a altura de quatro pneus. E um com dois. E ali está o meu pezinho de coco. Meus pezinhos de manga. Meus pezinhos de banana. Isso aqui colocaram fogo aqui esses dias e queimaram. Agora eu coloquei o galinheiro no local onde eles colocavam fogo. Quero ver. Ninguém mais coloca fogo aqui. Então, é isso aí, gente. Que é o meu quintalzinho. Só esse pedacinho aqui mesmo, tá? Então, beijos. Fiquem com Deus. Deus venha abençoar o lar de cada um de vocês. Que Deus venha trazer paz, harmonia, felicidade, tranquilidade, sabedoria. Precisamos muito de ter sabedoria. Sabedoria para entender todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Gente, não é muito fofo? Olha. Agora dá para ver direitinho neles, não. Ei, cotinha. Então, é isso aí, gente. Eu espero que o meu galinheirinho tenha dado uma ajuda para vocês. Tá? Aqui, ó. Coloquei um pedaço de tábua ali. O outro ali em cima. E as telhas foram coladas, ó. Então, é isso aí. Paz, Deus abençoe a todos.